A Orquestra Sinfônica de Ribeirão e a Banda Rod Rana se uniram em prol da solidariedade. Hoje às nove da noite os músicos se apresentam no Teatro Pedro II. Toda a renda do show será destinada à pai da cidade. Dois grandes nomes da música de Ribeirão Preto juntos pela primeira vez. Os ritmos clássicos da Orquestra Sinfônica e o disco da Banda Rod Rana num show apaixonante e solidário. Houve essa ideia de juntar o Rod Rana com a Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto, dois dos mais importantes expoentes da música da nossa região. Então, enfim, eu acho que vai ser algo mágico. Uma oportunidade inédita que é trabalhar com a Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto. É uma coisa que a gente sempre sonhou, mas a gente nunca pensou que fosse viável. É um sonho, meu pai já foi presidente da Orquestra Sinfônica. Eu tinha muito esse sonho porque eu sou muito apaixonada por disco music e a disco music é feita com orquestra. Então, eu estou muito ansiosa para realizar mais um sonho. Foram mais de três meses fazendo arranjos e harmonizando os mais de 40 músicos da Orquestra e outros 12 da Banda Rod Rana. O encontro no palco do Teatro Pedro II é nesta quinta-feira, dia 22 de junho, às 9 horas da noite. Os ingressos são limitados, com valores de R$ 100 a R$ 200. Toda a renda do espetáculo será revertida para a pai da cidade, que dá nome ao show, Apaixone-se. Foram feitos arranjos especiais para esse concerto, exclusivos para esse concerto. Serão estreados agora, nesse show, e vai ser muito bonito. A pai é parceira de Ribeirão Preto, a pai é importantíssima para a cidade, e para nós é uma honra, na verdade, poder colaborar e ajudar a pai. Com 52 anos de atuação em Ribeirão, a pai sempre enfrentou dificuldades financeiras e conta com a colaboração da sociedade para continuar o atendimento de excelência. O dinheiro do show já tem destino certo. Pagar os mais de 130 funcionários que, mesmo com os salários atrasados, não param o serviço. Infelizmente, a gente não conseguiu cumprir aqui, com os nossos compromissos com relação a folha de pagamento. Então, a prioridade nossa é dedicar esses recursos aqui, 100%, para pagamento de folha de pagamento atrasado. A pai atende atualmente mais de 400 pessoas. Por isso, vale lembrar o quanto é importante que a ajuda da sociedade também se estenda, mesmo após o término do espetáculo. Toda contribuição que chega até a instituição é sempre bem-vinda. O nosso desafio aqui é muito grande para manter realmente essa instituição funcionando de uma forma adequada e com qualidade. A gente pede aqui, a gente conclama realmente aqui a sociedade aqui de Ribeirão Preto para realmente participar. Cláudia Prates para o Jornal da Clube. E os ingressos para o show de hoje podem ser adquiridos na bilheteria do Teatro Pedro II ou pelo site do Ingresso Rápido. Mais informações pelo telefone 3605-8932. Deixos para o Jornal da Clube. Deixos para o Jornal da Clube. ... ... Obrigado.